E agora vamos pro mato. A Jéssica arregou os olhos. Calma, menina, não é isso não. Vamos pro mato porque tem uma corrida de aventura, Jéssica. A Jéssica sabe o que que é? Isso é o risco, é culpa do risco. Risco, bota a Jéssica no lugar, rapaz. Vamos acompanhar essa corrida de aventura no bairro Ipioca. Aconteceu a terceira etapa do campeonato alagoano de Trayvon. A gente tá seguindo todas as regras dos protocolos. Vigilância sanitária, a Secretaria do Esporte tá com a gente. Então, todas as medidas estão sendo tomadas. Os atletas só chegam na arena de máscara. Pra largar, largou, eles têm que largar de máscara, certo? Os atletas pra entrar na arena também estão sendo medida temperatura, álcool gel, certo? Chegou, largou, a gente não tem aglomeração. Premiação também não tá sendo aqui já pra evitar aglomeração. Então a gente tá seguindo todas as regras aí da vigilância sanitária. Na verdade, o intuito aqui é que eles, enfim, voltem a se exercitar, a praticar o seu exercício físico. Voltem aí depois dessa pandemia, né, que todo mundo ficou parado. Voltem a fazer uma atividade física, que é importante, né, pra saúde. É chegando e já largando para correr os 6 ou 12 quilômetros, em dupla ou sozinho. Dentre os 400 atletas, Laércio Alves conquistou a primeira colocação na sua categoria. Primeiramente, agradecer a Deus, né, e a minha saúde que eu tenho, muito boa. E também agradecer também, né, a organização, né, que foi uma marcação muito legal do percurso. Porque tá muito difícil depois desses 6 meses de correr. Nenhum traz rumo, mas eu sempre em casa, né, focado, treinando bastante, pra ter qualquer prova de hoje por diante, sempre fazer uma posição boa. Rolou até um pedido pra lá, de inusitado, no meio da corrida. E olha que Luan e Fabrícia se conheceram há dois meses durante um treinamento. Essa corrida tem um significado especial para ela. Eu sempre falei que ela achava muito bonito até então, porque a gente se conhecia e eu não treino, né. Então, acho que o andar ia acontecer, acredito que não... Mas eu não esperava não que fosse hoje. Sério, mas só quando voltasse tudo é normal, mas ele foi adiantado bem antecipado. Foi maravilhoso. Eu tô aqui tremendo. O cenário propício, né, tanto ela quanto eu, a gente gosta muito de correr, praticar esporte. E nada melhor do que aproveitar a situação pra fazer o pedido. Teve atleta correndo durante uma hora no percurso mais longo. Mas ela não deixou o cansaço falar mais alto e conseguiu concluir a prova. O percurso sempre é um desafio muito grande, é sempre muito bom e sempre é uma aventura grande, é espetacular, sabe. Eu paro, fico trotando uns momentos, corro, sempre dou o meu máximo, mas é muito bom, é muito desafiador e espetacular, sempre. O cenário é fantástico. Deu pra fazer em uma hora e cinco. Deu o meu máximo, minha dupla me puxou ainda no final e assim, é show de bola. Pois é, essa corrida de aventura foi bem legal. Por causa da pandemia, eles fizeram uma organização diferente. Eles fizeram intervalos nas largadas, pras equipes não se aglomerarem. Então a ideia foi bem legal. As corridas de aventura voltando, a galera participando e todo mundo se cuidando. Esporte Campeão, oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Arte e Cores, Impressão Digital, ONJ, Nada Pode Parar Seu Sonho. Em Santa Juliana, a que melhor qualifica. Produtora Maná.